Vamos lá então, encerrar-se aqui a semana, a semana Fundação Carlos Chagas, depois fica ligado que tem outra semana aí de outra banca examinadora, que é o que a gente vai fazer aqui na parte de português, toda semana aí para vocês treinarem e observarem como é que as bancas questionam determinados assuntos. Desta vez nós vamos falar sobre concordância, como é que a Fundação Carlos Chagas pergunta concordância, eu vou trazer para vocês uma questão, é uma questão de um concurso que está em pauta aí, o pessoal está muito atrás desse concurso, que é o técnico judiciário do TRE, olha só, o último concurso de 2017, olha o que a banca perguntou. A frase em que a concordância se estabelece em conformidade com a norma padrão da língua é, vejam que a pergunta a gente é bem objetiva, bem simples, bem tranquilo, dá uma olhadinha aí, procura verbo, procura verbo nas opções, dá uma pausa no vídeo, marca tempo, vê quanto tempo você leva para fazer essa questão, eu venho com os comentários aqui, tá bom? Tá valendo, hein? Bom, FCC entendeu que é a letra D de dado, vamos ver se é isso mesmo, tá? Vamos lá. Então o que nós vamos ter aqui, ó? Nós temos o verbo, o verbo destaca-se aqui, né? Esse verbo, ele vem acompanhado de um pronome oblíquo átomo, aquilo que destaca, destaca. Então o que se destaca aqui é a realização, então a realização de exposições e o lançamento de livros se destacam. Então o que que acontece? O verbo, ele está antes do sujeito. O sujeito é a realização de exposições e o lançamento de livros, são dois núcleos. Então nós temos aqui, ó, esse que está destacado para vocês aqui, que é o realização, e tem esse outro núcleo que eu não destaquei, vou explicar para vocês porquê. Quando nós temos sujeito composto, o que que é um sujeito composto? Ele é formado por mais de um núcleo. Aqui está o primeiro núcleo, aqui está o segundo núcleo. Podia ter mais 15, 20, 30, 1 milhão de núcleos, não importa. Então a gramática determina o seguinte, gente, ó, destaca-se por que que está correto. E quando a gente tem o chamado sujeito composto, né, sujeito composto é aquele que ele tem mais de um núcleo. E se esse sujeito, ele normalmente aparece antes do verbo, na frase, né, da esquerda para a direita, você tem o sujeito, e na sequência você tem o verbo. Essa é a ordem direta da oração, tá? Nesse caso, o que que a FCC fez? Ela fez uma inversão. Ela colocou o verbo antes do sujeito. Uma gramática tem uma regra para isso, ó. Verbo anteposto ao sujeito composto. O que que acontece? Ele concorda com o núcleo mais próximo. Vamos ver que núcleo mais próximo é esse aí? Por isso que ele está no singular aí, tá vendo? Ele está concordando com esse núcleo que eu destaquei para vocês aqui, ó. Destaca-se a realização. É claro que também é destacado o lançamento, né, mas para efeitos gramaticais, o verbo anteposto a um sujeito composto, ele vai concordar com o núcleo mais próximo. Tá, então tá aí a resposta da questão, mas vamos ver as opções erradas e vamos consertar, né, cada uma delas aí, ó. Vejam que a FCC colocou o adjetivo voltados aí no plural, tá arriscado por quê? Porque o núcleo, no caso o substantivo é o semel, então foi criado o semel, o semel que é voltado ao cultivo. Então voltado masculino singular, tá vendo aqui, ó, para concordar com esse tema que eu destaquei, que é o semel, ó, tá vendo, ó. Substantivo masculino singular. Esse adjetivo não importa o que está antes do substantivo, ele concorda em número e em gênero com esse substantivo. Por que que não é dão-se e sim dá-se? Porque o núcleo aqui é a ocorrência, então, ó, dá-se a ocorrência. É a ocorrência que se dá, né, de visitas escolares monitoradas na sede do tribunal. Ah, mas aqui o sujeito está pós-posto. Exatamente, não tem problema, né, mas vejam que o verbo está concordando com esse elemento aqui, que é o núcleo do sujeito, a ocorrência que está no singular. Por isso que está errado o dão-se e o correto é dá-se. Fazem parte do acervo títulos? Por que que é fazem? Aqui também a gente tem o sujeito composto, ó, urnas de votação, quadros, fotografias e material audiovisual. Tudo isso aqui é o núcleo, são os núcleos, na verdade, né. Então, ah, mas o verbo está anteposto ao sujeito composto. Pois bem, ele está concordando, ou ele está concordando com todos eles, que está mais de um núcleo, ou ele concorda com urnas aqui. De qualquer maneira tinha que ser fazem e não faz. E, finalmente, a letra E ou a letra E, o núcleo do sujeito do verbo conter aqui é o acervo. O sujeito é o acervo do semel. Então, é o acervo do semel que contém. O acervo do semel, ele conjuga o verbo conter, mas o verbo vai se harmonizar, ou seja, ele vai concordar com o núcleo do sujeito, que é um substantivo não preposicionado. Então, ele não pode concordar com o semel porque ele recebe uma preposição, né. Então, ele vem atrás deste elemento aqui, que a gramática chama de núcleo do sujeito. Não tem preposição antes, é artigo. Então, esse carinha que está aqui é um substantivo que vai funcionar como núcleo do sujeito do verbo conter. E o verbo conter conjugado na terceira pessoa do singular, ele recebe esse acento do presente do indicativo. Algo que acontece agora, ele recebe o acento agudo. O acento circunflexo que aparecia aqui na frase que a banca deu para nós, ele faz, ele estaria correto. Mas, se o sujeito do sujeito existe, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Então, vamos conhecer as coisas, como essa aqui, a nossa assinatura, você tem acesso a todos os nossos cursos. Você está, vai ter um PDF, grupo no WhatsApp, para você saber o que está rolando aí nos concursos que você está prestando. Você pretende? Várias informações com novidades, eu sei que o pessoal que presta concurso fica ligado aí nas novidades. Então, vem aqui conhecer, clica nesse link que você está vendo aí abaixo, tá bom? Clica no link aí para você ter acesso, você conhecer como é que funciona a nossa plataforma, e você conhecer aqui os professores e o método também. Legal? Bacana? Então, semana FCC aí para vocês, algumas questões que alguns candidatos me trouxeram, pedindo para comentar aqui, e a partir da outra semana, nós vamos começar com outra semana, semana outra banca examinadora aí, fica ligado aí para você que vai treinar também para outras bancas, a gente vai trazer aqui novidades para vocês de questões recentes, de bancas examinadoras que vão organizar concursos que vocês pretendem fazer, pretendem prestar por aí. Legal? Abraço para vocês, te vejo aqui de novo no canal. Semana que vem inteiro aqui com outro tipo de semana de língua portuguesa, com outra banca para você treinar. Fechado? Ah, clica no link aí para você conhecer a nossa assinatura, tá bom? Abraço, bons estudos. Amanhã estamos de volta, hein? Tchau.